Nossa, mano, aí Aí, rápido, agora, agora Aqui não é a boca dela? Esse negócio aí? Tira aí Puxa ela pro marco Paz, ela é linda, cara Você é louco, tio Tá com nada assim, pera Pera aí Pera E aí, menina Pronto, já vai, já vai Não vai E aí, ó Tirar a foto lá, Gui Não é que se eu levantar ela Machuca o rabo, não? Não, pelo rabo não, Gui Tem que pegar nela aí Pra pegar Nossa, pesado, né? Pra pegar, Gui Calma aí O celular deu ruim Aí, tem uns 5, moleque Ela tem uns 5 quilos pra maip Aí, olha aí Eu quero levantar essa menina aqui Vem cá, menina Eu já vou te soltar já Eu tranquilo Vem cá Vem cá, sua linda Ai, que peixe é esse, amigão? Ah, moleque Que adrenalina, parceiro O chefe faz o molinetezinho chorar, viado Vai, só até nós Vem lá, pai Vambora, menina Só tá pra lá, só tá pra lá, só tá pra lá Viana, pra ela não vir pra cá de novo Parabéns, se lascou de novo Pegou um tarraia Segunda semana Bora, menina Vambora 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 Obrigado.